Ei costureira, Sheila Ferreira aqui com vocês, vim correndo aqui falar com vocês sobre as nossas ofertas de Black Friday. Aproveite as ofertas imperdíveis de 10% a 50% de desconto nas edições de Moda Pet Sheila Ferreira. Todos os nossos cursos estão com 10% a 50% de desconto. Vou passar para você a lista dos nossos cursos. A primeira edição é de R$ 137. Você, aqui na nossa Black Friday, vai comprar por apenas R$ 82,20, 40% de desconto. Maravilhosa essa edição. Ela tem mais de 24 modelagens, pet, totalizando mais de 300 moldes para você, por apenas R$ 82,20. Está super barato, gente! A nossa segunda edição, de R$ 297,00, ela está por apenas R$ 178,20, 40% de desconto também. Está muito barato, gente! Essa nossa segunda edição, ela tem 36 modelos para você arrasar. Totaliza mais de 310 modelagens. Você vai amar! Está super barato, gente! De R$ 297,00 por apenas R$ 178,20, com 40% de desconto. A nossa terceira edição, ela estava R$ 197,00. Agora, ela está por apenas R$ 157,00, 40% de desconto. Está muito barato. Nessa terceira edição, você vai encontrar 24 modelagens, dá mais de 240 moldes. Tenho certeza que você vai amar. Nossas edições estão muito barato. A nossa quarta edição, aquela edição de outono e inverno maravilhosa, de R$ 97,00, ela está por apenas R$ 77,60, muito barato. 20% de desconto para você arrasar aí e já começar a fazer as peças de inverno. Afinal, no inverno é a época que a gente mais vende, não é? Então, nessa edição, você vai receber 10 modelos exclusivos. São mais de 145 moldes. Então, você vai arrasar no inverno. E temos ainda a nossa quinta edição, que é mais voltada para as fantasias e verão. Nossa quinta edição, ela está R$ 167,00. Mas, com a Black Trider, ela vai para R$ 97,80, 40% de desconto. Para você fazer muitas peças maravilhosas aí. Ela tem mais de 15 modelos para você. Mais de 200 moldes. Dá uma maravilha essa nossa quinta edição. De R$ 167,00 por apenas R$ 97,80. Não dá para perder, gente. E tem a nossa maravilhosa edição de cama. Ela já estava barata. Ela já estava com R$ 97,89. Mas, agora, na nossa Black Trider, ela sai por apenas R$ 87,30. Tem 10% de desconto. Maravilhosa essa edição de camas, gente. Você não pode perder. São muitas camas, muitos moldes e muitos bônus para você. E também, gente, temos o combo com todas as nossas edições juntas. Tem a edição 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Todas as nossas edições num único lugar. O valor do combo com as nossas 6 edições juntas estava R$ 889,88. Mas, com a nossa Black Trider, ela vai sair para você R$ 444,94. 50% de desconto. Gente, está muito barato. Está muito barato as nossas edições na nossa Black Trider. Não fique de fora. Essa promoção é válida somente até o dia 10 de dezembro. Depois, volta para o valor normal. Coloca em dia as suas edições moda pet da Sheila Ferreira. Se você já tem e falta algum, é a hora de adquirir. É agora. Se você ainda não tem, a hora de adquirir também é agora. O combo está na promoção com 50%. Aguardo vocês lá na nossa área de estudo. Venha comigo fazer lindas roupinhas pet. Fazer sucesso no mundo pet.